Os buracos negros, por conta aí dessas emissões e tal, eles influenciam muito no comportamento da galáxia, na vida da galáxia, né? Vamos dizer assim, né? É verdade. Tem um pessoal que não gosta quando fica falando que galáxia tem vida, fala, pô, você fica humanizando... Já ouvi isso? Fica humanizando a galáxia. Não é humanizando, cara. É porque é um jeito mais fácil do pessoal entender, né? É verdade. Tudo tem um ciclo, né? Estrela tem, né? Nasce, vive e depois morre, né? Justamente. Galáxia também, né? Também. E o buraco negro, ele controla a vida ali dela. É, então o que a gente aprendeu, assim, estudando a evolução de galáxia, quanto mais longe no universo, mais para o passado a gente está olhando, né? Que o universo tem o amanhecer, o meio-dia... Isso aí. E agora a gente já está na tarde, né? Tardezinha. É, então o amanhecer ainda, o James Webb tem que achar para nós quando é que isso aconteceu. 50 milhões de anos de idade do universo, 100 milhões, deve ser por aí. Daí, o meio-dia, a gente já sabe que é 2 a 4 bilhões de anos de idade do universo, tá? E ali é onde a gente vê a maior taxa de formação de estrelas. O universo estava criando muita estrela. Os buracos negros estavam muito ativos. A gente tem todos os quasares dominam ali. É a era dos quasares. Que legal. Porque a gente tem uma grande quantidade de matéria. Então, a galáxia foi crescendo, daí começou a alimentar o buraco negro e eles estavam no auge da sua vida, né? Nessa idade, entre 2 a 4... 2 e 4, depois do início ali. É, depois do início. Que é o famoso Redshift 2, né? É. Então, é. É o Z2, né? É, na verdade, Redshift 2, justamente. Que fica aí entre esse intervalo. E ali, a quantidade de energia que sai desses quasares, daí tu calcula, ele influencia a galáxia. Ele pode expulsar gás da galáxia. E daí a galáxia não vai formar tanta estrela. Porque ele esquenta aquela região. Porque ele esquenta a região. Para formar estrela, o gás tem que estar frio, né? Tem que estar frio e colapsar. Então, eles têm bastante influência, né? Os modelos cosmológicos, modelos de evolução de galáxia. Aqueles ilustres e etc, né? Ilustres TNG, agora, que a gente usa muito. Mostram que tinha um feedback, que a gente chama... É, não, porque eu queria chegar nisso aí. Feedback dos agênios. Muito importante nessa Z igual a 2, né? Nessa fase do universo. Porque esse feedback seria o quê? Seria uma retroalimentação, não? Sim. A tradução portuguesa é retroalimentação. Então, o que é a retroalimentação? É que você tem a alimentação do buraco negro, né? Porque você tem a matéria sendo capturada. Mas ele retro... Alimenta a galáxia. É, digamos assim. Ele tem um retroefeito na galáxia. Porque a forma que ele diz de acreção, que fica quente, quente, quente. Emite uma radiação muito forte. Raio-x, ultravioleta, jatos e ventos. E tudo isso empurra o gás na galáxia, impedindo a formação de novas estrelas. Então... Então essa retroalimentação é ruim para a galáxia, digamos assim. Bom, eu digo assim... Não querendo humanizar, hein, galera? É ruim para a galáxia crescer muito. Mas sabe lá, no livro eu falo, né? Isso. Porque eu li isso aí mesmo. Sabe lá, se não tivesse os buracos negros, a nossa galáxia ia crescer tanto, ia ficar uma elíptica muito gigante e não teria condições para formar o Sol e os planetas ao seu redor. Sabe lá, entendeu? Porque pode ser que ele limpe uma região. É. E aí, a partir de uma determinada distância que ele limpou, as coisas acontecem de forma a ser mais provável que formem planetas e coisa e tal. Ah, não, justamente. É porque ele limpa, então isso pode ajudar a galáxia também a, digamos, que nem tu faz, formar estrelas e os planetas ao seu redor. Porque se tu deixa a galáxia crescer muito, as nuvens vão... A nuvem de gás faz a galáxia crescer muito, ela vira uma galáxia elítica que é uma galáxia meia morta, assim, sabe? E as galáxias espirais é onde tem as... Os aglomerados. Os aglomerados. Os aglomerados, as nuvens que vão formar novas estrelas. Então, a ideia é, se não tivesse o feedback do buraco negro, talvez a galáxia crescesse tanto e ficasse morta, né? Não teria essa... Ela cresceria muito. Entendi. E não viraria uma Via Láctea, por exemplo, que ainda cresceu bojo, mas... Mas tem os braços onde ainda está acontecendo e estão se formando novas estrelas, os planetas. E nós conseguimos surgir ali. Então, esse feedback, ele é bem importante, na verdade. Sim. Então, ele influencia a evolução da galáxia. E as galáxias iam seriam muito grandes se não tivesse o feedback. Que demais, né? Isso é legal, tá vendo? Sem humanizar aí, ó. Tá explicado aí, ó. O pessoal fica aí, o pessoal fica nervoso. E aí, ó.